Aí galera, tudo bem? Essa música é pro meu amigo Jonas Plaza. Um abraço pro Rio Grande do Sul, tá meu querido? Sabe que eu não esqueço de você, que você também não esquece de mim. E as pessoas que são legais comigo, eu não costumo esquecer não, tá? Você já me esqueceu, Roberto Carlos, essa música é muito linda. Eu não sei cantar ela, mas eu vou ler ela aqui e você vai pegar numa boa. E é no tão original, tá? Apenas um Sol, Lá, Menor e Ré. Isso é apenas isso. Muito fácil. Bem, você bem sabe que aqui é seu lugar. E sem você consigo apenas compreender. E sua ausência faz a noite alongar. Bem, há tantas coisas que eu preciso lhe dizer. Quanto desejo que me queima acalmar. Eu preciso de você para me ver. É noite, amor. E o frio entrou no quarto onde foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debrucei. Na espera inútil você não apareceu. Você já me esqueceu. E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar. De tantas vezes que eu ouvi você dizer. Que eu era tudo pra você. Que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu. E a madrugada fria agora vem dizer. Que eu já não passo já nada pra você. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. E Ré. G. Lá. E D. Pessoal. Essa música é fácil demais. Está no tom original. Para iniciantes. Baixo, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Duas pra baixo. Cima, baixo. Cima, baixo. Duas setas pra baixo. Vem. Cima, baixo. Cima, baixo. Vem. Você não sabe que aqui é seu lugar. Você não... Vem. Você bem sabe que aqui é seu lugar. E sem você consigo apenas compreender. Que sua ausência faz a noite alongar. Vem. Há tantas coisas que eu preciso lhe dizer. Quanto desejo que me queima acalmar. Preciso tanto... Você para viver. É noite, amor. E o frio entrou no quarto onde foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debucei. Na espera inútil você não apareceu. Você já me esqueceu. E eu não vejo um jeito de fazer você lembrar. De tantas vezes que eu ouvi você dizer. Que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu. E a madrugada fria agora vem dizer. Que eu já não passo mais de nada pra você. Você já me esqueceu. É noite, amor. E o frio entrou no quarto onde foi seu e meu. Pela janela aberta. Pela janela aberta onde eu me debucei. Pela janela aberta. Na espera inútil você não apareceu. Pela janela aberta. Pela janela aberta. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Durante muito tempo em sua vida. Eu vou viver. No meio do meu quarto Pega pra você Lembrai E aí, tá aí a música no tom original e simplificado Baixo, baixo, cima, cima, baixo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Duas pra baixo, cima, cima, baixo Obrigado, deixem o like Tamo junto, galera Salve, salve a todos